A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O exemplo vem do município de Camacuã, que no ano passado a Secretaria Municipal da Saúde deu início ao processo de recadastramento dos usuários do SUS. A medida tem como objetivo assegurar que os moradores do município tenham medicamentos e ainda garantir um melhor investimento dos recursos da Secretaria Municipal de Saúde. A decisão foi tomada com base em uma atenta análise no Banco de Dados, que revelou um gasto extra de 35%. A ação proporcionou aos cofres públicos razoável economia, que diante dos atrasos e da falta de repasses oriundos do Estado e da União, está servindo de exemplo a outros municípios, como Porto Alegre. A medida irá entrar em vigor na capital no dia 1º de outubro. Com aproximadamente 65 mil habitantes, Camacuã possuía mais de 100 mil usuários do sistema, com acesso aos medicamentos da farmácia básica. Com o recadastramento, apenas os moradores do município podem retirar medicamentos distribuídos gratuitamente nos postos de saúde e na farmácia municipal. Para fazer o recadastramento, o usuário teve de comprovar residência no município, além de apresentar outros documentos. Atualmente, a farmácia municipal de Camacuã fornece 101 medicamentos básicos, 25 controlados, 43 ambulatoriais, além de outros insumos.